América aqui em Goiânia. O consultório fica no Jardim América. No local, várias próteses dentárias, instrumentos cirúrgicos, cadeira, tudo para um atendimento odontológico. Mas no local, dois falsos dentistas que faziam as consultas. Os irmãos Wagner Andrade Gonçalves, de 51 anos, e o Wilson Andrade Gonçalves, de 53. Para prender esses dois irmãos, os policiais passaram por uma situação que até parece filme. Eles vieram até aqui no endereço, na rua C-159. Acompanhados da polícia, a técnico-científica, do pessoal da vigilância sanitária e também do pessoal do Conselho Regional de Odontologia. Eles chegaram, apertaram a campainha e um homem saiu ali na porta. Eles mostraram um mandado de busca e apreensão. O homem disse que ia pegar a chave para abrir o portão para eles. Esse homem, que se identificou como o Wilson, não voltou. Foi aí que os policiais tiveram, então, que arrombar a corrente que estava aqui no local para entrar no escritório. Já na primeira sala, foi encontrado vários materiais, próteses, instrumentos cirúrgicos utilizados ali no atendimento odontológico. O homem, que continuava se identificando como o Wilson, disse que fazia próteses. Foi aí que os policiais viram uma outra porta ali dentro e pediram para ele abrir essa porta. Ele disse que não poderia abrir porque se tratava de uma kitnet alugada para uma outra pessoa. Mas, que aqui do lado de fora, do outro lado ali da quadra, teria um outro portão que dava acesso a essa kitnet. Foi aí, então, que os policiais saíram lá de dentro com o homem e quando eles chegaram aqui na calçada, o homem saiu correndo, tentou fugir. Mas, ele foi recapturado umas duas, três quadras ali para frente e foi trazido de volta aqui para o local. Lá dentro, chegou o verdadeiro Wilson. O homem em questão era o Wagner, que se passava pelo irmão. O local não era um primor de higiene. Inclusive, o pessoal da vigilância sanitária, ao fim da diligência, lacrou o local porque foram encontrados ali algumas coisas que são incompatíveis com a higiene necessária para um ambiente como esse. É importante, inclusive, alertar que num local como esse, se ele for insalubre os pacientes correm risco até de uma contaminação por uma hepatite em casos, às vezes, mais graves, até mesmo um HIV, alguma coisa assim. Ainda no consultório, a esposa de Wagner, Edilaine da Silva Oliveira, de 38 anos tentou sair do local carregando um arquivo com prontuários dos pacientes. Ela também foi presa. A polícia acredita que pela quantidade de material apreendido, a clientela dos falsos dentistas era grande. Wilson e Wagner não possuem registros para atuar como dentistas e nem registros para fazer próteses. É muito importante que a pessoa veja se o cirurgião dentista está registrado no Conselho Regional. Então, procurar o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, e ver se aquele profissional tem capacitação e tem autorização para exercer a arte dentística. Então, para que talvez não faça O CRO está fazendo uso um tempo, mas já pelos Um curso de칙o cultural e澤 Mounas, e hiking mapasal, e até os amigos, também no nosso эmENho vasta pra ser ligada em casa lá em casa. Ôm mãe ali na sua fé deseja eON Mimagino, e os filhos que réem Embar folks no chão sobre ser mouths 해� mathematic.